Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver Deputados repercutem ocupação de terras pelo MST e assassinato de músicos. Projeto prevê a formação de cadastro estadual de estupradores. A Comissão de Segurança discute medidas para enfrentar quadrilhas fortemente armadas. Na primeira sessão da semana, dois assuntos tiveram bastante repercussão no plenário. A ocupação de terras pelo MST em Aracruz e a violência contra um músico assassinado ao reclamar do barulho com o vizinho. A repórter Gabriela Mignone traz os detalhes. Luciana, na sessão desta terça-feira, os deputados repercutiram a morte do músico Capixaba Guilherme Rocha, que foi brutalmente assassinado por um soldado da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira. Vários parlamentares usaram suas redes sociais para abordar o caso. Durante a sessão, alguns deputados defenderam o papel institucional da Polícia Militar e chamaram a atenção para a saúde mental dos integrantes da corporação. Em nome da mesa diretora, eu também quero aqui me solidarizar com a família desse nosso artista que foi assassinado por este policial, mas também fazer aqui uma breve reflexão. Acho que nós temos que também chamar a chefia da Polícia Militar, no caso o comandante-geral e os comandantes de batalhões, para que possam fazer uma reflexão com relação de como está a atividade do policial militar, porque são eles que enfrentam essa bandidagem dioturnamente e naturalmente tem que ter ali um pedaço do tempo que a Polícia Militar tem que se dedicar pela questão psíquica desses policiais, que enfrentam problemas na rua, não são problemas comuns, não são servidores públicos comuns, tem os seus problemas também, como todos nós, dentro de casa. Somando tudo isso, não é que estou justificando aqui a atitude do policial, mas tem que se dar a atenção, porque não é um fato isolado. As nossas condolências à família do Guilherme, nós acompanharemos de perto este caso para que haja a punição devida, com o rigor da lei, a quem cometeu este crime, mas nós precisamos, obviamente, separar a instituição Polícia Militar dessa ocorrência. A instituição merece o nosso respeito e eu tenho certeza que a instituição, através da sua corrigedoria, além do processo criminal, a instituição, através da sua corrigedoria, também dará encaminhamento aos procedimentos administrativos para expulsão o mais rápido possível desse cidadão da nossa Polícia Militar. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia emitiu nota oficial e manifestou solidariedade ao povo capixaba, em especial aos familiares, amigos e amigas de Guilherme Rocha. É uma nota que traz esse sentimento colocado nesta casa e que se soma aí a todos os outros esforços dos demais poderes do Estado do Espírito Santo, no sentido da gente acabar com essas violências e esses abusos dos agentes do Estado. Como declaramos aqui na nota, a vida é o bem mais precioso e iremos errar por ela de forma incondicional. Ainda na sessão desta terça, 21 projetos começaram a tramitar na casa. Entre eles, uma proposição do deputado Lucas Polese, que autoriza o Poder Legislativo a criar o Cadastro Estadual de Estupradores. O nome da pessoa, a foto, o crime pelo qual foi condenado e ali seria durante o cumprimento da pena também, após a transitação em julgado, para que só pessoas, sem afetar a presunção de inocência, para que só pessoas condenadas, sem recurso, sejam expostas. É a nossa visão, o nosso projeto de expandir um cadastro de crimes sexuais. A gente, na semana passada, já tinha aprovado o cadastro de pedófilos e agora é um passo a mais, né, para poder expor e ter essa divulgação, essa transparência com a sociedade de todos aqueles que praticam crimes sexuais, independente da idade. Não só com crianças, mas com mulheres, com outras pessoas. Então a linha é essa mesmo, dar essa visibilidade para que a sociedade se blinde melhor. né, desse tipo de predador que está por aí. Já na ordem do dia, os deputados aprovaram o projeto da mesa diretora que reestrutura a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e transforma o cargo de diretor legislativo da Procuradoria no de subprocurador-geral legislativo. Emenda aprovada garante que esse cargo só poderá ser exercido por servidores concursados. Outro assunto discutido na tribuna foram as invasões do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em áreas consideradas da empresa Suzano. Agora foram para a área da Suzano. Só que o Estado do Espírito Santo, Danilo, tem autoridade pública. Tem autoridade pública. E tem uma justiça séria que mandou desocupar hoje as terras de Aracruz já. Então não adianta falar que não é um ato criminoso. Porque é. Nós estamos chamando já, Mazinho, uma audiência pública que vai acontecer na segunda, junto com a bancada federal do Espírito Santo todo, para discutir essas invasões de terra, junto com as forças de segurança do Estado do Espírito Santo. E não vamos aceitar nem invasão de produtor runum e nem de nenhum tipo de produto, de produtor, mesmo que seja grande latifundiário ou não, como a Suzano, aqui em Terra Capixaba. Vocês podem ter certeza disso. A deputada Irine Lopes defendeu o MST e afirmou que o movimento está reivindicando o seu direito à propriedade, resguardado na Constituição Federal. A parlamentar ressaltou que as terras invadidas pelo movimento são terras patrimoniais que estão em disputa judicial. As terras devolutas são aquelas em que a gente acha que é do governo. Então tem que investigar no cartório. E quando o cartório expede a certidão, ele determina de quem é a terra. Então as terras patrimoniais, elas já não têm mais discussão. Elas são do governo do Estado. E já tem amanhã a presença do ouvidor do INCRA lá no local para tratar legalmente dos encaminhamentos necessários. Eu encerro dizendo a vocês que nós temos no Brasil inteiro, sem terras, campeões de produção. Volto com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Gabriela. Nos assuntos das comissões, o aparelhamento do Estado para fazer frente aos criminosos que usam armas cada vez mais potentes foi tema no colegiado de segurança. O novo cangaço, nome dado à atuação de criminosos com armamentos pesados em municípios pequenos, foi tema na Comissão de Segurança. Em 2022, Santa Leopoldina, na região serrana do Estado, foi vítima dessa modalidade de crime. Assaltantes arrombaram três bancos na cidade de 15 mil habitantes, usando explosivos como granadas e dinamite. Representantes das Polícias Civil, Federal e Militar, da OAB, Defensoria Pública, além de empresas privadas de segurança, participaram do debate. Medidas preventivas e investimentos na valorização das forças policiais e da estrutura de trabalho foram os principais pontos levantados no encontro. Na verdade, nós precisamos de investimento no servidor. Isso é o mais importante, na minha visão, que a gente pode fazer. Investir no servidor, você investe nele na inteligência, você investe em equipamento, você investe em questões de tratamento de crimes que possam acontecer. Então, você vai dar um passo à frente da criminalidade. Isso que é importante para a gente estar trazendo. Então, investimento na formação, por exemplo. Nós questionamos aqui que a formação de um policial civil é três meses. Isso é muito pouco para a formação do policial. Hoje em dia, a criminalidade está investindo em projetos, você vê. Teve uma execução aí de um cangaço, por exemplo, que os caras trabalharam dois anos para executar o projeto. Então, nós precisamos também de trabalhar isso melhor na formação dos nossos policiais. O presidente do colegiado também ressaltou a necessidade de medidas de valorização profissional e de investimentos para suprir as dificuldades técnicas e operacionais das forças de segurança. As polícias aqui no Estado do Espírito Santo, elas estão muito mal remuneradas. Então, o governo do Estado precisa investir no homem. Você pega um soldado da Polícia Militar, ele recebe hoje um salário bruto de R$ 3.800. Isso é lamentável. Os peritos aqui do Estado do Espírito Santo, o pior salário da federação. E um policial desmotivado como trabalha, sem contar os baixos efetivos. A Polícia Civil hoje está com déficit num quadro organizacional de 1990 a 33 anos, de 1.400 homens. Se nós tivéssemos 3.800 homens, 3.821, já estaríamos longe da realidade, porque a população pulou de 2.400.000 para mais de 4 milhões de habitantes. Então, nós teríamos que ter hoje mais de 6.000 policiais. A Polícia Militar não é diferente. Faltam 3.500 policiais na Polícia Militar. O colegiado de saúde chama atenção para a necessidade de aumentar a oferta de neuropediatras na rede pública. O aumento na incidência de casos de autismo e os impactos na saúde pública foram temas abordados pela presidente da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, em reunião da Comissão de Saúde. Poliana Paraguaçu falou sobre a Semana de Conscientização do Autismo, apresentou dados que apontam o crescimento no número de pessoas diagnosticadas com o transtorno e falou sobre a necessidade de mais atenção do poder público para o segmento. Nós precisamos, sim, dessa construção de políticas públicas. E não estou falando de política de governo, mas política de Estado, que possam permanecer. Saiu agora um estudo com dados do CDC, Centro de Doenças dos Estados Unidos, que a cada 36 nascidos, um está dentro do transtorno. Hoje, na minha casa, calcula-se que em menos de 10 anos, a cada 2 esteja dentro do transtorno. Ou seja, precisamos, sim, voltar os olhos. Não tem causa, não tem cura. Ainda muitos estudos sobre o autismo. Precisamos construir essas políticas para que nossos filhos, enquanto autistas, não sejam vistos como fardos para a Federação, Estado, Município. Para o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Bruno Rezende, o maior problema é a falta de assistência médica especializada, principalmente de neuropediatras na rede pública de saúde. Colocamos um dos principais gargalos, a falta de neuropediatra no sistema, de psiquiatra pediatra no sistema, para poder dar assistência a essas pessoas, a esses capixabas. E a partir disso, identificando o problema, nós vamos levar para o debate com o Executivo, com a Secretaria de Saúde do Estado, com o nosso governador Renato Casagrande, para que a gente possa ter uma meta de avanço da assistência e do acesso para esses capixabas. E ela voltou. Quem estava com saudade da feirinha de artesanato, encontra as tradicionais barracas no andar térreo da casa. Depois de quatro meses, a tradicional feirinha de artesanato voltou a funcionar na Assembleia Legislativa. Andressa trabalha no Parlamento e já aproveitou para fazer umas comprinhas. Aproveito com preços, né? Agora vem o Dia das Mães, aí uma oportunidade, né? Estou muito feliz, nossa, com a volta da feira do artesanato. Com seus biscoitos caseiros, Dona Maria Micaela participa das feiras da Assembleia, há cerca de dez anos. E afirma que isso mudou a vida dela. Eu comecei a fabricar esse biscoito em 1992 e eu vendia na rua de porta em porta. A facilidade que nós temos de comercializar aqui o nosso produto, ela é imensa, não dá nem para medir. Porque imagine você se eu estivesse lá no sol vendendo biscoito, sem ter essa amizade, sem ter esse convívio, sem ter esse lugar sombra, cafezinho para a gente, banheiro, algo gelado, amizade de todo mundo. Para mim, é excelente. Eu não tenho nada a reclamar. Pelo contrário, é só gratidão no meu coração por esse espaço. De acordo com a deputada Janete de Sá, essa oportunidade para empreendedoras é justamente o objetivo da feira. Essa feira promoveu oportunidades, oportunidades para as mulheres que muitas vezes não tinham uma forma de estar suprindo a sua própria necessidade e que faziam vários produtos em sua moradia, que já comercializavam bijuteria, mas não tinham muito espaço e nem público. Nós criamos a Procuradoria da Mulher, fomos procuradas por essas pessoas e decidimos que devíamos fazer um espaço onde as mulheres pudessem apresentar os seus produtos e comercializar. Porque não basta apenas orientar a mulher de que ela tem que sair de uma situação de violência, que ela precisa muitas vezes enfrentar algumas adversidades das próprias necessidades que possui, se a gente não construir nem mecanismos econômicos. Quem quiser visitar a feira pode vir à Assembleia de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. A feirinha conta com seis espaços e mais um às quartas-feiras, que vão funcionar em revezamento. Quem quiser participar pode entrar em contato com o gabinete da deputada Janete de Sá. Fé e turismo movimentaram a tradicional festa de Nossa Senhora da Penha. Após nove dias de programação, contados a partir do domingo de Páscoa, a festa da Penha chegou ao fim. O encerramento da terceira maior festividade religiosa do país reuniu milhares de fiéis no Parque da Prainha, em Vila Velha, nessa segunda-feira. De acordo com a organização do evento, mais de dois milhões e meio de pessoas passaram pela festa da Penha neste ano, alimentando a fé dos participantes e movimentando o turismo e a economia do Espírito Santo. Primeiro, o espírito religioso, porque a gente se alimenta aqui, se reenergiza, mas a gente recebe gente aqui do Brasil todo, a gente recebe gente de todos os municípios do Estado que vêm para cá para participar da festa. Então é um dinamismo econômico grande e é uma riqueza cultural muito grande. Quem visita o convento vê isso, quem vê as obras de arte que estão presentes na festa vê essa riqueza cultural. Então é religião, é história, é cultura e é economia no mesmo lugar, na mesma festa, para a gente poder fortalecer cada vez mais o Espírito Santo. Diversas autoridades marcaram presença na missa de encerramento. O deputado Dari Pagum esteve lá e destacou a importância da festividade para todo o Espírito Santo. Dizer que esse momento é importante, principalmente o momento que nós vivemos, a maioria da sociedade transmitindo ódio e a gente precisa transmitir a fé, transmitir o amor, que é isso que a gente precisa nesse momento. O turismo ganha, que vêm muitas pessoas do Brasil inteiro participar e não tenho dúvida nenhuma que isso é importante para os capixabas, é importante para o turismo, para a fé cristã. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura de Vila Velha, cerca de 20% dos turistas que frequentam o evento são de outros estados. O movimento da economia beneficiou o ambulante Daniel Alves, que comercializou pipocas salgadas e doces durante o encerramento da Festa da Penha. Licenciado para exercer a atividade pela primeira vez no evento, Daniel pretende voltar nos próximos anos. Um grande evento aqui, né? Bem movimentado aí. Graças a Deus foi abençoado aqui. Foi além das expectativas. Foi muito bom. E o panorama de hoje fica por aqui. A gente te deixa com imagens da Festa da Padroeira do Espírito Santo. Obrigada pela companhia de sempre. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você. A gente te deixa com imagens da Festa da Padroeira do Espírito Santo.